Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, se você não tiver boa, você há de ficar, querida, porque tá eu aqui enfiado em mais um vídeo de conselho. Preciso aconselhar vocês, Fubá, porque se não for eu, vocês definham. Eu tô adorando fazer esses vídeos aqui. Tem cada gente sofredora nesse mundo, não? E a próxima pode ser você. Então, Fubá, aguarde aí, não sai do vídeo. Espere que eu vou aconselhar tintim por tintim, Fubá. Todo o seu desespero pode correr pelo ralo hoje. Então, espere que pode ser a sua vez. Não troque de canal, porque o raça pra sofrer tá aqui, viu? Parece que Deus mandou vocês na Terra pra perecer. Mas eu não vou deixar perecer, Fubá. Eu vou fazer vocês encontrar a vitória. Vocês, calma, calma, que vai ser hoje, Fubá. Antes de eu começar a aconselhar aqui, se inscreva no canal. Vou ficar muito feliz em se inscrever, viu? Eu fico imensamente feliz quem chega e se inscreve. Aquela jaguarada que chega, assiste e não tem coragem de apertar o botão de se inscrever, pra mim não passa de um coração peludo. Pelo amor de Deus, gente do céu, o que significa isso? Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Pra ele ver que você tá sofrendo na vida, ele vai entusar mais vídeo no celular do cês. Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Venha na minha que vocês brilham. Vamos achar aqui? Ai, meu Deus, tá lá no cartão de memória. Tô falando, tô ficando velho, ranzinhos e esquecido. Tá aqui, ó. As perguntas, tá tudo aqui. Tá até pesado o tanto sofrimento que tem. Deixa eu plugar aqui. Fubá do céu. Ando tão desanimada, às vezes, tenho até medo de entrar em depressão. O que fazer? Ainda bem que tenho você todas as tardes pra me alegrar. Gente, esse negócio de desânimo é uma tristeza mesmo. Às vezes a gente tá desanimado, a gente não sabe o que fazer. Um conselho que eu posso dar pra você, Fubá, é você escrever num papel cinco coisas que você gosta. Pode ser coisa de comer, pode ser uma música que você gosta de ouvir, pode ser uma série que você gosta de assistir, pode ser um lugar que você gosta de passear. Inventa cinco coisas que você gosta de fazer. Se você puder, invente dez. Escreva, não invente não. Escreve no caderno. Quando você estiver desanimado, você vai lá no seu caderno, você olha. Ai, eu vou fazer isso daqui, isso aqui me alegra. E vai embora, Fubá. Tem que ir se virando, não pode se entregar, não. Que hoje em dia nem mulher de casa de saliança anda se entregando mais. Fubazinho, não sai da minha cabeça aquilo que você falou num vídeo de pergunta e resposta quando a gente sente vontade de chorar do nada, é porque a nossa alma sentiu saudade do céu. Aquela palavra entrou em mim porque às vezes me dá crise tão forte de choro que eu nem sabia de onde era. Te amo, Fubazinho, obrigado. É verdade, gente do céu. Às vezes a gente tá chorando, chorando, não sabe de onde o porquê. Eu acredito que essa tristeza repentina que vem, essa tristeza que vem do coração da gente, não sabe de onde. É a alma com saudade do lugar que nós morávamos, que era no céu, né? Vocês não brotaram na terra que nem capim? Deus mandou sua alma pra cá. Então enfrente as dificuldades, seja firme, seja forte. E quando chorar, tá tudo bem. Acontece, Fubaz. Só lembre que depois da chuva aparece o sol. E é aí que você vai fazer a sua marquinha do biquíni. Fubaz, o que fazer quando os apliques de cabelo soltam na mão do boy magia no primeiro encontro? Não faça nada, querido. Olha pra ele assim de cima a baixo e fala. Você me dê valor. Você aproveita enquanto o que estiver despencando é aplique de cabelo. O pior é que estiver despencando o peito, o bunda e se não despencar uma perna do meu corpo ainda. Daí ele vai falar, é melhor pegar agora, né? Pra não deixar pra depois. Fubazinho, quero que você mande uma mensagem de esperança para todos os pernambucanos que perderam tudo com as chuvas. Sou da cidade do paulista pernambucano. Beijo, Fubá. Gente, olha, é uma situação muito complicada mesmo, né? É um problema muito difícil de estar passando. Mas eu quero que vocês saibam que todos os problemas na vida têm um propósito. Deus não dá uma cruz maior que você pode carregar. Então, se você mora nesse lugar e você está passando por essa dificuldade nesse momento, você saiba que isso tem um propósito. É um aprendizado, uma coisa que você precisava passar pra você melhorar a sua alma. Não é fácil, Fubá, mas toda prova é difícil. Então aguente firme, aguente com coragem, que tudo vai dar certo, Fubá. A dificuldade de hoje é a experiência da manhã. Oi, Fubá. Prazer. Meu nome é Juscelino. Como você está? Eu estou bem, senhor. Eu tenho 18 anos e tenho ansiedade social. Sou bissexual. Quero muito conseguir um emprego para conquistar minha liberdade financeira e deixar de depender dos meus pais. Observação. Nunca trabalhei e tenho muito medo de não me sair bem quando sair de casa e precisar voltar a morar com meus pais. Já que contei apenas para minha mãe, que sou bissexual, mas pretendo contar para todos quando estiver independente. Fubá, me ajude a descobrir como perder esse medo e confiar mais em mim e em Deus. Beijo, Fubá. Te amo. Que Deus continue abençoando todos os dias e enche a sua vida de sorriso. Olha, a verdade é que você sempre vai ter alguma coisa na sua vida que você vai sentir medo. Mas a realidade é que você tem que ir com medo em tudo. O que você não pode é parar. Tá com medo e fica parado. Não pode. Se você não se der bem, vai acontecer também. Eu já me afundei na minha vida cada hora que você... Imagina. Não que eu tô falando que você vai se afundar. Mas se acontecer, saiba que tudo é passageiro. Então se você tá com medo, vá com medo em tudo. Nem que você chegue ali pra pedir emprego com o desespero estampado na cara. Mas vá, Fubá. Não fique parado. O tempo tá passando e você tá aí pra enfrentar seus medos. E se você precisar um dia voltar pra casa de sua mãe, isso vai ser um dia. Largue mão de chorar o leite antes de derramar. Se acontecer, daí você vê o que você faz. Hoje o seu problema é o medo. Então vá com medo em tudo. Nem que você desça correndo e gritando uma ladeira e entregando um burrico. Mas vá. Oi, Fubazinho. Sou Denise de Bauru. Não gosto de ficar passeando na casa dos outros. Nem de ir a festas. Ou qualquer lugar que haja multidão. Eu gosto de ficar em casa. O que fazer quando insiste para eu sair ou ir festar, Fubá do Céu? Não vá, gente. Você não é obrigada? A turma tá alaçando, amarrando e levando? Não é assim. Se você não sente vontade, Fubá, não vá. Tem gente que se sente mais feliz aqui. No conforto do lar, assistindo uma televisão e comendo alguma guloseima. Então se você é dessas, não vá. Simplesmente fala assim, hoje eu não quero ir. E beijo, beijo. Oi, Fubá. O que fazer quando pessoas próximas menosprezam suas conquistas? Não se importa. Na verdade, quem tem que dar valor na sua conquista é o Céu. As pessoas não vão dar valor na conquista dos outros. Mesmo porque tem gente que não consegue conquistar e não consegue acreditar nem aceitar que o outro tá conquistando. Então se a sua conquista é a sua, é o Céu que tem que dar valor. Não fique esperando elogio não, querido. Fubá, tô muito gorda, mas comer é bom demais. O que eu faço para olhar para a comida e ela não me fazer cair em tentação? E cada dia eu tô mais roliça. Te amo. Ai, gente, o Céu não tem o que fazer. Ou você é magra ou você é feliz. Ah, é tão gostoso comer as coisas, né, Fubá? Ou você põe na sua cabeça, eu não vou comer, eu vou passar a vontade para ficar magra. Ou você entregue para Deus e fala, ah, vou comer. Nem que engorde a ponta de tropicar no ADC que sai rolando. Mas assim, para falar sério, uma coisa que ajudou eu a emagrecer, Fubá, de verdade, eu emagreci um pouco, sim. Foi um conselho que eu vi o Clodovil dando. Eu estava assistindo as matérias antigas do Clodovil e daí teve alguém que falou, nossa, Clodovil, seu corpo tá bonito, não sei o quê. Ele falou, eu cortei o carboidrato depois das cinco. Gente, é batata. Não quer dizer que é para você passar fome. Você pode comer tudo, menos carboidrato. Então eu como fruta, eu como verdura, eu como carne. Mas tem dia que parece que o corpo da gente, mesmo assim, sente fome. Daí eu como um carboidrato ou outro. Porque também a gente não vai, você faz a medida que você consegue. Não é para sofrer também. E às vezes a tarde eu dou umas caminhadas. Gente, deu uma emagrecida boa, vocês acreditam? Deu uma desinchada. Já vou acabando aquele vestido. De repente, faça na sua casa para você ver. Depois das cinco, você corta o carboidrato. Ai, você não sou vaco, Jesus Cristo. O que significa isso? Fubá, a minha pergunta é, como você entrou no espiritismo? Gente, isso dá um vídeo inteirinho, se eu contar aqui. Mas em qualquer hora eu faço esse vídeo para vocês. Como que eu fui parar no espiritismo? Olha só a situação. Eu era católico batizado como um gado encresmado. Fui parar no espiritismo. Um dia eu conto para vocês, Fubá. Foram sinais da vida que foram vindo. Na hora que eu vi, eu estava lá. Fubá do céu, deixa eu te pedir um pitaco. Como você acaba com círculos viciosos na vida? Anda, anda e volta para o mesmo lugar. Beijos, obrigada. Gente, eu preciso de mais detalhes desse círculo vicioso. No que você é viciada, né, que a minha bola de cristal está com a pilha fraca. Eu não estou conseguindo saber. Eu tenho que saber. De repente, se o seu vício for em homem, pare de passar na frente da construção. Se o seu vício for em bebida, pare de passar na frente do barco. Se o seu vício for em comprar roupa, pare de passar na frente da loja. Eu preciso saber, Fubá. Preciso de mais detalhes para poder dar o pitaco para você. Fubá do céu, me diga o que fazer para ter coragem, para mudar minha vida. Tenho vontade de comprar um motorhome e sair para o mundo. Para isso, preciso vender minha casa e morar na estrada. O que eu faço? Do jeito que eu estou, não estou feliz. Olha, se você pensa que a sua felicidade é comprando esse negócio e sair para o mundo aí. Eu acho que você pode tentar. Só que dá medo, né? Vender casa, querida. Depois você vai voltar para onde, caso não dê certo. Aí que tá. Eu também tenho vontade. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho uma vontade de pegar. Passamos três meses viajando para tudo quanto é lugar e fazendo vídeo para vocês. Porque vai enjoando uma hora da vida da gente. Que a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Mas eu vou ficar louco com a cor. Eu vou. Se eu soube. Então, de repente, o que farda na sua vida é se jogar. É cair na loucura. Falar, ah, vou. Não quero nem saber. Eu acho, assim, um pouco arriscado. Mas você acha que é ali que está a sua felicidade? Vai buscar a sua felicidade. Porque a vida está passando, querida. Daqui a pouco a excursão para o céu está passando. Você está montando no ônibus e não viveu. Fubá do céu. O que fazer quando o parque de diversão do marido só fica encolhido? De repente, o botão do liga e desliga não é na frente. É... Gente, vocês têm que tentar coisa diferente, eu acho. De repente, fica só naquela mesma, daquele mesmo jeito, fazendo igual todo dia, né? Tem que animar o marido. Tem que ser criativa. Vai nessas lojas de saliência que tem vende um monte de brinquedo. Faça pular para cima. Seja criativa. Vá caçando onde que está esse botão que liga o parque da diversão, querida. Me fala, fubá do céu, onde eu crio coragem para voltar na academia? No espelho. Dá uma olhada no espelho lá. Se você não estiver contente, vai que você cria coragem. Eu, querida, pode fazer uma vidraçaria na belazinha inteirinha, que eu não crio coragem. Mas, de repente, ajuda o céu. Fubá. O que fazer com a preguiça na hora de ir para a academia? Impressa o espelho da amiga do conselho anterior. Use de baião, seis duas, o espelho. Vai que dê certo. Vá, seis duas, junta. Um anima a outra. Como sair de um relacionamento tóxico sem magoar a outra pessoa, sendo que eu sou a chata? Aí eu já não entendi, gente. Você quer sair do relacionamento tóxico, mas a pessoa tóxica é o seu ou é a outra? Porque se for a outra, é só falar tchau. Eu não entendo o que está aprendendo você, você não está num cativeiro? Agora, se você for a pessoa tóxica que está intoxicando a outra, daí é complicado, fubá do céu. Mande a outra passear. Não sei. Eu não sei, eu preciso mais detalhes. Gente, vocês precisam detalhar as coisas aqui. O meu psíquico não chega até aí. Eu só consigo sentir a aura preta, não sei se tem hora. Fubá, quero aprender novas línguas, mas mal sem falar o português. O que me aconselha? Beijo, beijo. Estudar, né, querida? Você está esperando aparecer um anjo na porta da sua casa? Estender a mão, aparecer um brilho sem herdar o dom da língua? Dura sem herdar o dom da língua, virar falar mar dos outros, né? Falar mar dos outros em cinco idiomas ainda. Estude, estude. Oi, fubá. Eu moro com minha esposa na casa da minha tia, mas queremos muito sair de lá e alugar um cantinho. Mas o pior é que não temos o principal, geladeira e fogão. Como faz, fubá? Se gastar é bom, mas e reganhar com salário mínimo? Beijo, amo você. Gente, a dívida está aí para isso. Vai na Casa Bahia, vai na Loja 100, vai na Loja da Esquina, faça o crediário, faça pular para cima, a não ser que já esteja com o nome sujo, né? Daí é difícil, fubá. Eu já não sei. O que você está precisando aqui? Geladeira e fogão. Você tem que tentar comprar usado, bem baratinho. Ô, fubá, se você não conseguir comprar, muda de madrugada, boba. Aproveita e já leva o fogão e a geladeira também. A hora que a sua tia acordar, ela só vai sentir o vazio ali na casa. Mentira, viu? Verdade. Uma dica para você, você pode ir nas casas espírita, onde eu frequento, por exemplo. Cada cidade tem a sua. Procura lá, que eles vendem as coisas bem baratinhas, justamente para ajudar as pessoas que têm o caso igual a você. Vá lá para você ver. Fubá, às vezes me dá uma raiva que não quero ver mais seus vídeos. Aí vou procurar outro e acabo nos seus vídeos de novo. Bom, se você está com raiva, calma que em agosto nós vacina. Mas não estou contente com você não, boneca. Como você pode estar abandonando desse jeito? Está com raiva de mim por quê? Nossa, que desaforo. Eu estava sentindo mesmo queimar minha orelha do lado esquerdo. E a curta é sua. Não quero saber de ser desgarrada de novo, viu? Ovelha rebelde. Fubá, como faço amizades novas sendo muito tímida e trabalhando em casa o dia todo? Estou me sentindo muito só desde que comecei esse home office. Vá para o bar bebê, querida. Beba, 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 ói. No outro dia você amanhece com o telefone até da polícia no seu morro. Comigo já aconteceu de pegar o telefone e saber quem que é. Mas é importante você ter amizade. E mandem se adicionasse no Orkut. E os vizinhos que acham que sabem da minha vida e saem por aí inventando histórias. O que eu faço, fubá? Não dê atenção, gente. Qual que é a diferença que faz se o vizinho está querendo saber da sua vida ou está falando da sua vida, alguma coisa? Finge que não existe. Sabe o que você faz? Finge que você mora numa selva. Finge que é só a sua casa e a sua casa. A hora que você sai, se você vê uma vizinha gorda, finge que é um elefante. Se você vê uma vizinha alta, finge que é uma girafa. Se você vê uma vizinha fedida, finge que é uma porca. Se você vê uma vizinha gritando, finge que é uma macaca. Finge que é tudo animal. Passa assim com o nariz em pé olhando assim como se nada ia mais acontecendo. E se ainda sobrar alguma vizinha cacarejando, finge que é uma galinha. Pega uma espingarda, olha pra ela e fala assim, tô louco pra fazer arroz com frango hoje. Fubá do céu. O meu companheiro não concorda de a gente casar sem festa. E eu já não me importo. Com a festa sem festa, pra mim o que vale é a benção de Deus. Aí será que é desculpa dele pra não assumir um compromisso para a vida toda? Inclusive estamos há 19 anos juntos e temos um filho de 15. O que você diz, fubá? Gente, a partir da hora que você já tá há 19 anos com uma pessoa, tem um filho de 15, o seu marido já assumiu o compromisso, né? Não tem mal o que fazer. Talvez, fubá, esse negócio da festa seja importante pra ele. O que vocês têm que fazer é entrar num acordo. Fala assim, você quer festa e eu não ligo. Então vou fazer uma festa mais assim barata, porque de repente ele quer uma festa e não tem dinheiro. Então faz uma festa mais barata, daí tem o casamento e tem a festa. Mas o mais importante, fubá, é que Deus já abençoa o seu casamento. Você já tem uma família bonita, já tá tudo andando aí, quando desce é escasa e faz a festa. Fubá do céu, como fazer para espantar o medo de espírito? Nem durmo no escuro, me acuda. Ah, se eu soubesse, querido do céu, eu que sou espírita, tenho medo de espírito? Morro de medo, pode ser o espírito mais bonito. Pode ser o espírito do mar ou um brando aparecendo no meu quarto. Eu vou ter medo. Não tenho o que fazer, fubá. Ah, eu até repito pensar. Durmo de luz acesa, sei lá. Fubá, como faz pra ficar bonita sendo pobre? Não tenho dinheiro pra procedimentos caros. Sofro, viu? Ah, querida, no seu caso é receita da internet e simpatia. Que pobre se vira, fubá. Hoje em dia a internet tá aí pra isso. Tem receita pra arrumar cabelo com comida, receita pra arrumar pele com comida, receita pra arrumar o corpo com comida, receita pra fazer comida com comida. Dê seus pulos. Oi, fubá. Queria um conselho de como espantar mal-olhado, porque aqui onde moro está horrível. Pega uma praquinha e escreve assim, ó. Pobre que tem inveja de pobre, há de ficar mais pobre. E gruda no portão da sua casa. A pessoa que bate o zóio ali é aquilo, falando que nem dos pais, faz até o Sinan da Cruz. Daí não vão ter mais mal-olhado, não sei. Oi, fubá. Tô desacorçoada com minha mãe. Que tudo que é pra mim, tudo que eu faço, tudo que conquisto, ela arruma um defeito. E pensilho, desculpa o que eu faço. Vocês acham que a mãe é diferente? Ai, gente, a mãe pra agora as coisas é campeã. Qualquer coisa que você faça, a mãe já fala que não vai dar certo e fala o defeito. O que você tem que fazer? Não contar mais. Mãe, eu já não conto mais coisas pra mãe. Eu só conto a conquista. Eu não conto a hora que eu vou tentar, não. Porque não janta. Tem gente que é assim. Tem gente que não acredita na capacidade dela e não acredita na capacidade dos outros. E o fato dela ser sua mãe, não faz dela uma pessoa perfeita. Então pode ser que ela seja dessas. Então o que você tem que fazer? Não contar as coisas pra ela mais. Vai fazer o quê? É mãe. O que fazer quando o marido sai à noite e só chega às 7 horas da manhã? Já mandei embora mil vezes e ele não vai. Devo matar? Não matar não, que daí você vai pra cadeia, né, querido? E lá já tá lotado, não tá precisando de mais uma, não. Bom, o que você pode fazer é tá fechando a porta, né? Porque se volta às 7 horas da manhã e entra, é porque achou por onde entrar. Se ele tiver a chave, você troca a fechadura. Dá uma de louca. Não entendo com o que vocês passam um negócio desse. Eu, se fosse a esposa do marido deles, querida? Eu trancava a porta com 7 chaves. Eu queria ver ele entrar e podia perrar e podia gritar lá fora. Eu fazia uma compra de 30 dias. Ficava 30 dias dentro da casa escondida, mas só pra não dar o gosto dele entrar. Ô raça, você tem que ser mais, assim, mais brava. Ensinar seus maridos a dar valor no 6. Ai, acabou, gente. Acabou aqui. Ai, adorei fazer esse vídeo pro 6. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham levado um conselho pra vida do 6. Se vocês quiserem, eu volto aqui e faço mais vídeo de conselho. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pro 6, fubá. Dá uma fuçada, boba, como quem quer nada. Traga sua vizinha aqui e fala se ela tá precisando de conselho, se ela tá sofrendo na vida, se ela tá tendo dores de cabeça constante. Traga ela pra cá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O mais importante é você estar sorrindo. Tchau, até o próximo vídeo.